O que é isso? Vou dar aqui minhas coisinhas espetinho. Vou dar um reflexo no rosto. Vou dar um reflexo no rosto. Um monte de gente aqui já. Oi, Bruna. Boa noite. Seja bem-vinda. Júlia e Danieli, boa noite. Deus Dália, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Jussara Magalhães, um beijo. Eu entrei um pouquinho mais cedo, Jussara. Maria Guilhomar, um beijo de Portugal. Um beijinho, minha linda. Seja bem-vinda. Obrigada, Jussara, por ter compartilhado, menina. Preciso falar com você. Tão assim, com tanta correria, que eu acabo nem falando. Eu estou com saudades. Preciso falar com você. Mira Viveira, boa noite. Seja bem-vinda. Luzia Molina, boa noite, linda. Seja bem-vinda. Belly Terzeski, legal. Parabéns. Obrigada, minha linda. Seja bem-vinda. Boa noite, Deus Dália. Um beijo, minha linda. Cris Azevedo, um beijo, lindona. Como é que você está, meu amor? Marisueli, boa noite. Marinette Aristide, boa noite. De Cuiabá. Obrigada, minha linda. Tânia Vilerói, um beijo, lindona. Preciso falar com você. Sheila Castadelli, boa noite. Elisabeth Clé, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, meninas? Vamos chamando as amigas, vamos compartilhando. A gente vai ter hoje, como diz a Fátima Baca, a gente vai ter um sorteio relâmpago, entendeu? Vai ter sorteio relâmpago. Lu Santos, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Luciana Silvone, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelos coraçõezinhos. Alina Mariana Negrão, um beijo, filha linda. Dá um beijinho na Lívia, na Lorena. Amanhã eu vou ver vocês. Diony Pontes, boa noite. Seja bem-vinda. Cleidinha Martiniano, boa noite. Seja bem-vinda. Elisabeth Clé. Obrigada, querida. Miriam Oliveira, tá falando pra Deus d'água. Elisabeth Ribeiro, boa noite. Seja bem-vinda. Vânia Gonçalves, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, meninas? Vânia de Nogueira, boa noite. Seja bem-vinda. Beijo, Diony. Oneida Céspede, um beijo, minha amiga linda. Tenho sempre curtido a tua neta, que é a coisa mais linda. Parece uma modelo. Beijo pra ela. Oi, Gaspar. Um beijo, meu amigo. Seja bem-vindo, querido. Carla Bezerra assistindo. Seja bem-vinda. Alda Freitas, boa noite. Um beijo, linda. Vocês que são minhas médias. Beijo pra Portugal. Expedita Santos, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Carla. A Carlinha tá na África. Boa noite, meu amigo. Saudade de você. Vou te ver na mega novamente, né, Gaspar? Margarida Ocubo, um beijo, lindona. Preciso falar com você, minha linda. Osmarina Matei, boa noite. Seja bem-vinda. Sandra Geronaz, um beijo, linda. Seja bem-vinda. E aí, meninas? Vamos começar a nossa live pra não demorar muito, tá? O Guilherme vai falando com você. Conforme a gente for fazendo as coisas aqui, ela vai falando, tá? Dina! Um beijo, linda. Assistindo. Rita de Cássia, boa noite. Seja bem-vinda. Então, meninas. Conforme eu for falando aqui, eu vou trabalhando e ele vai falando com vocês. Tá bom, linda? Isso aí. Obrigada pelos corações, meus amores. Então, hoje a gente vai fazer uma caixa. Eu vou fazer uma caixa que eu vou colocar tecido somente na tampa. Nem nas laterais eu não vou colocar. Eu coloco somente na tampa pra dar uma opção. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não sei pintar madeira. Mas tem a opção de você pintar em cima do tecido na madeira, tá? Então, vai ter várias opções. É uma coisa simples. Como eu sempre faço minhas coisas simples. Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Silvia Silva, boa noite. Seja bem-vinda. Boa negociada. Descompartilhado. Muito obrigada, gente, por ter compartilhado, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês o caderno da semana passada, tá? Ó, esse foi o caderno que nós fizemos semana passada. Tá? Aqui a capa, né? Tá dando pra vocês verem direitinho? Isso. Ó. Agora, aqui dentro, eu fiz assim, ó. Parte de dentro. Aí, aqui na contra capa, eu fiz assim, né? Também com estêncil. Todos são os estêncils da Editora de Toate, coleção de Negrão. E aqui também atrás, tá? Então, foi esse, foi esse o nosso caderno que é da nossa live da semana passada. Ó. Esse tem essa colchão de Negrão, os papéis da Editora de Toate, flores. Foi o caderninho que fizemos semana passada. Então, agora nós vamos fazer essa caixa. Eu até trouxe até pintada ela, porque eu vou fazer só por fora mesmo. Então, essa é uma caixa 30 por 30 por 30. Essa caixa é da Mansão das Artes. Como vocês sabem que a Mansão das Artes é minha parceira em madeira. Então, eu quero que vocês entrem no site da Mansão das Artes, que é mansondasartes.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os materiais para o artesnato de vocês. Madeira, pincéis, tinta, tinta cor fixa, tinta de outras variedades. Tem tudo que vocês possam imaginar, toda a linha da Editora de Toate. Então, é só vocês entrarem em contato lá e tenham certeza que serão bem atendidas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar a primeira tampa. O que eu vou fazer com a tampa? Aqui eu passei duas demãos da tinta... Da tinta, ó, amarelo e palha cor fixa, tá? Amarelo e palha cor fixa. Tá? Amarelo e palha. Então, eu dei duas demãos com molhinho até que ela não secaja. Agora eu vou trabalhar esse tecido, que é o tecido da Estilotex, tá? 100% algodão. Esse tecido, inclusive, já chegou para mim aqui. Em breve já vai estar no site, tá? Da.com.br. Olha como ele é mimoso. Eu vou pintar em cima dele, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar agora a cola branca. Maria Guilherme, eu adorei o caderno. Obrigada, linda! Ó, eu vou utilizar a cola branca. Vou passar um pouco de cola branca aqui, que eu vou passar para mim. Vou colocar o tecido, tá? Não vou colocar muita cola. Vou utilizar um rolinho da Rolos Pigmeu. Esse rolinho também você encontra no site da Compre Cri, tá? Ó, vou passar toda a cola. Estica bem, não deixa faltar em lugar nenhum, tá? Eu vou colocar só em cima. E Linete Oliveira. Oi, minha linda. Beijão de São Lourenço. Beijo, minha linda. Seria bem-vinda. Ó. Passar toda a colinha. Todas as laterais, bonitinha. Esticar bem, vai não faltar nada de cola. Boa noite, beijo de Portugal. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Beijo para você, para a turma aí de Portugal. Esse lugar lindo, maravilhoso. Estou louca para ir em dezembro. Se der certo, quem sabe. Boa noite, gente. Quem sabe eu vou para a Margarida, eu curro. Boa noite, linda. Elizabeth Antônio. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, agora eu estico bem, tá? Não deixa nada. Cadê a Tânia? Eu braguei minha unha. A Tânia morre de vida. Marília Couto. Boa noite, criança. Boa noite, linda. É, faz uma barca. Boa noite, gente. Compartilhe aí. Oi, minha linda. Seja bem-vinda, minha irmã querida. Agora eu vou colocar o tecido. Tá, ó. Vou colocar o tecido em cima. Certinho aqui. Vai ficar bem com a minha espada, ó. Passar bem com a minha espada. Vai fixar bem, hein? Elisabeth Santoni. Compartilhei. Obrigada, linda. Ó, estica bem, tá? Agora eu vou passar a cola branca. Dina, segue aqui. Compartilhei e chamei as amigas. Obrigada, meu amor. Isabel Matana. Já compartilhei. Obrigada, viu? Vou passar a cola agora. Elisabeth Santoni, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Essa é a cola, ó, no lançamento da cor fixa, a cola branca, maravilhosa. Tem uma pegada maravilhosa, tá? Eu vou passar agora com o pincel. Lucilena, Deus abençoe suas mãos. Obrigada, meu amor. Vou passar com o pincel, tá? Eu quero que abençoe bem o tecido, na trama do tecido. Fá, hoje tem Fá. Vai ter solteio relâmpago, tá? Fá, chamar que quer felicidade em comprar a gente no site www.comprecri.com.br, telefone 11-9599-00319. Atendimento personalizado. Obrigada. Vai ter muitas novidades em breve, tá? Fá, já chegou muita coisa que eles já vão colocar na loja, tá? Estica bem a cola. Baixa uma barca uba, eu vou ganhar. Vai sim, eu acho que vai. Você nem viu o seu caderno ainda, né? Você não estava na live, na hora que eu mostrei? Alice, coçou o Lili, querida. Meu Deus, que legal, Alice. Quanto tempo, minha linda. Saudade de ti, meu amor. Amor, seja bem-vinda. Ela falou só uma espreitadinha, espreitadinha. Vejo depois. Tá bom, meu amor. Com mais calma. Já fico feliz. Um beijo, tá? Te amo, viu, linda? Cida Guilherme, vou lá, minha linda. Boa noite. Oi, Cida. Um beijinho, meu amor. Dina, essa aqui, juntando um cascalho para comprar na Comprecri.com.br. Ai, que coisa linda. Um beijo, Dina. Tem bastante coisa, novidade e vai ter com preços bem acessíveis, tá? A gente vai fazer umas ofertas aí. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês uns papéis que eu fiz alguma oferta agora. Dina Guilherme, não esquece os meus extensos. Não, lógico que não. Eu vou ver se... Vai vir um pedido para mim? Se eles tiverem lá, eu já peço junto, tá? Para passar. Faz uma barca, corri, 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 cheguei. Você começou um bugum antes do horário, Cacá. Foi, mas eu vou lhe mostrar já já o seu caderno. Para fixar bem mesmo, adentrar bem a trama do tecido, tá? Cátia Gomes. Boa noite, lindona. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Pronto, agora eu vou dar uma secada. Faz uma barca, seu estúdio está lindo, o cara da riqueza. Você é o cara da riqueza, o estúdio. Obrigada, meu amor. É verdade, Fátia. Ela falou assim, hoje estava bom o chazinho. Ah, mas você sabe que eu ainda peguei e não preparei o chá, mas me deu preguiça e não fiz. Mas lembrei também. Ó, vou dar uma segunda de mão. Só essa mais aqui, ó. Ao contrário. Cida, Guilherme, seu ateliê está um luxo. Obrigada, meu amor. Faço com o maior carinho para vocês. E Valdete Campos. Eu espero vocês, convidem me visitar também, tá? Em breve eu vou estar dando cursos aqui. Eu estou reformando todo o ateliê. Hoje o meu receio aqui não está querendo ficar quietinho, não. Deixa eu empurrar mais para lá. Valdete Campos, boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. A Fátia falou... Verdade, seria bom. Está um frio hoje. É verdade. O chazinho bem gostoso. Ainda peguei na xícara. A xícara está até aqui. Elisabeth Fraga, assistindo em Porto Alegre. Ah, um beijo, linda. Seja bem-vinda. Laila Cassi, boa noite, amada, mãe. Ô, minha linda. Boa noite. Como é que você está? José Devedo, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Rony Ribeiro, boa noite, minha querida. Oi, Rony. Um beijo, meu querido. Como é que você está? Como é que foi sua aula hoje? Tânia Gonçalves, boa noite. Amo suas pinturas e seus artesanatos. Obrigada, minha linda. Rosana... São simples, mas eu faço com o maior carinho para vocês, tá? Rosana Naves, boa noite. Oi, Rosana. Já compartilhei. Obrigada, amor. A sua recomenda vai em breve, tá? Agora de verdade. Aline Pimentel, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, minha linda. Marina Marques, boa noite, linda. Ecopagem com tecido. É, eu estou fazendo a tampa só passando tecido, que é assim, para dar uma opção, porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu não consigo pintar na madeira. Mas se você tem uma opção com tecido, aí fica fácil, você vai trabalhar tanto com a tinta acrílica, com a tinta PBA, como com a tinta de tecido no tecido. Não vai ter problema nenhum. Ah, o Silene Freitas, oi. Oi, linda, seja bem-vinda. Ah, o Silene Freitas, boa noite. Boa noite, linda, seja bem-vinda. Michelle Ross, boa noite, minha. Oi, minha, eu preciso falar contigo, minha. É correndo tanta hora, mas eu preciso, o gente, falar contigo. Lara Cassis, estou ótima, é muito melhor agora estar assistindo. Obrigada, meu amorzinho, você é linda demais. Paz, me embarca, amei essas plantas, ficaram maravilhosas, show. O que que é? Essas plantas. Ai, obrigada, meu amor. Dina, segue aqui, aqui no sul está um friozinho de arrepiar. Aqui também está frio. Hoje eu saí, eu fui ver umas coisas lá na 25 de março, meu Deus, eu estava com dois casacos. Estava tão frio. Um sol lindo e maravilhoso, mas um frio terrível. Sonho de Cristo, boa noite, linda, abençoada. Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Fátima Nóbriga, ô, Lili, boa noite. Boa noite, amor, seja bem-vinda. Kelly Brito, boa noite, Lili, meus parabéns. Carinha, e aí, gente, já está todo mundo comprando as passagens no ônibus da Kelly Brito, a Mega Mega está em cima, gente. Meus parabéns, atrasado, mas estava lento. Obrigada, meu amor, muito obrigada, viu? Alessa Borba, ô, Lili, você é maravilhosa. Obrigada, meu amor, vocês são maravilhosas. Michelle Ross, compartilhei. Obrigada, Lili. Boa noite, linda, seja bem-vinda. Boa noite, linda, será que dá... Alô, meu amor, vai ser uma caixa com tecido e com um extenso, tá? Carimbo, vai ter várias coisas. Boa noite, linda, será que dá para fazer uma técnica na caixa de papelão? Na caixa de papelão? Ela falou, será que dá para fazer uma técnica na caixa de papelão? Dá sim, essa técnica você pode fazer na caixa de papelão. Alselene Freitas, linda, suas peças são maravilhosas. Obrigada, meu amor. É como eu falo para vocês, são simples, mas eu faço com carinho. Agora, eu vou tirar, tá? Arrebatos aqui, porque eu não vou... Aqui eu vou colocar isso, eu vou colocar, é... Mera Lúcia, boa noite. Boa noite. Essa minha coisa não está cortando nada. Fátima Barca, essa semana você que faz aniversário, e quem ganha somos nós, mestre. A pintura ainda vai dar brinzo, uau. Obrigada, minha linda. Fátima Nobrega, boa noite, meu lindo. Rosana Naube, cheguei atrasada, o que você está fazendo de lindo? Eu estou fazendo uma caixa. Boa noite, Rosana. Com tecido, eu estou com tecido, estêncil e carinhos, tá? Elisângela Santana, parabéns, Elisângela, foi seu aniversário. Obrigada, meu amor. Céu Oliveira, boa noite. Fiz 15 anos domingo. 15 anos, nem no quarto foi. Vânia Bento, chegando agora. Ah, só vou compartilhar, meu amor, que você assiste do início. Não fiz muita coisa ainda, tá, meu amor? Que ali fez, menina do Rio de Janeiro, estou com poucas vagas para nega artesanal. Estou me chamando... E sai, gente, já vamos chamando aí a... No WhatsApp, 21-96-99-22-88-16. Céu Oliveira, boa noite, Tepetrópolis, Rio de Janeiro. Ai, Céu Oliveira, sua encomenda foi hoje, viu, querida? E já monta as agulhas ali, boa noite. Boa noite, linda. Já mandamos para a encomenda hoje. Beijo, desalma linda. Obrigado, Tepetrópolis. Esse tecido eu achei muito bonito, ele porque eu trabalho com tons de marrom, aí eu peguei para ela fazer uma coisa mais assim, mas eu peguei esse tipo mais vintage e vou utilizar o tecido, porque isso aqui é o lançamento da Estilotex, tá, gente? E já tem aqui na compra, não, ainda não foi colocado, mas já chegou aqui. Ele. Talvez amanhã a gente já comece a fazer o scene dele. Marilzinho Amaral, boa noite, querido Lili. Muita saúde e bênção pelos aniversários dele. Obrigada, meu amor. Cida, Guilherme, compartilhei. Obrigada, Cidinha. Trânia Gonçalves, parabéns de atrasado, Lili. Obrigada, Lili. Me dá uma saudade de você, Lili, querida. Beijo, meu amor. Também sinto saudade de você. Maira Manchado, boa noite. Boa noite, amor. Seja bem-vinda. É só vocês adentrarem a live de terça-feira. Amanhã vai ter live, viu? Amanhã eu vou fazer a live de às 14h30. Fá vai falando aí, Fá. Fá, a Ju, vou falando aí. Cênia da Silva, obrigada, querida. É, foi colocada hoje, tá? Assim que você receber, depois eu vou te passar o número do correio pra você rastrear, tá? Fátima Barca, se você quer participar, qualidade, quer ser, patrici, patrici, praticidade, qualidade e atendimento personalizado, entre no site www.concricri.com.br E aí, telefone 11959900319. Obrigada, Fá. Bom, aí, olha, vocês vão anotando aí, a Fátima tá dando o site de direitinho, tá? Moni Ribeiro, domingo foi o seu aniversário? Foi, Moni. Rosana Prado, boa noite. Moni, a sua encomenda foi uma no começo da semana e ontem foi outra, tá? A sua segunda encomenda. Cênia da Silva, parabéns atrasado, Deus abençoe a sua vida. Obrigada, meu amigo. Érica Larradio, boa noite linda. Oi, Érica, um beijo linda. Hoje você vai ver os carimbos, é pra gente conversa, tá? Você vai ver os carimbos que eu vou usar ele hoje. Dina, sai aqui. Oba, live da Lili. Udmei. Boa noite. Ó. Deixa eu ver. Dina, sai aqui. O tecido dá pra lixar. Ó. Vou lixar ele agora, porque assim, como eu passei aqui uma mão, eu passei duas mãos de cola, sequei bem, aí o que você faz? Você vem com uma lixinha fina, essa aqui é a lixinha da colospe de meu, essa aqui é na compra de clima, tá? Vocês podem entrar em contato que tem. Ela é ótima porque além de você lixar, ela limpa, ela tem a partir da espuma pra você limpar. Maria do Carbo. Só pra tirar a espereza da cola, tá? Maria do Carbo, boa noite. Boa noite linda, seja bem-vinda. Fácila Barca Live, Negrão, é quarta-feira às 14h30, pintura e tecido, não perco, com muitas novidades. É, amanhã eu vou trabalhar também, não vou fazer, trabalho com tecido, muito tempo aqui aí eu vou ver amanhã o que a gente vai fazer, ainda vou pensar hoje à noite. Jaqueline Grilo, boa noite. Boa noite linda. Ó, fiz aqui, vocês estão vendo, né? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar, aqui nas bordas, eu vou usar um estêncil. Cida Guilherme, Guilherme, aqui é tempo de chegar e sim, conhece, né? E viemos juntas a artesanar, amo o seu trabalho. Obrigada, meu amor. Eu vou utilizar esse estêncil, só que eu não vou utilizar todo, vou utilizar só uma partezinha dele que dê a pra fazer a parte do biquinho, tá? Ó, esse é da Litoarte, é o STAB021. STAB021, tá? Tem Negrão, boa noite linda, primeira vez que estou assistindo. Ô, meu amor, seja bem-vinda, que seria a primeira de muitas, tá? Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Érica Larrat, oba, carimbos. Isso, logo, logo você vai ver. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar essa parte pra cima, porque eu vou utilizar só, acho que tem um biquinho. Mônica Liliana, oi, sou da Argentina. Ô, seja bem-vinda, amor. Nossa, seus trabalhos são bonitos. Obrigada, minha linda, um beijo, viu? Seja bem-vinda, volte outras vezes. Senna Silva, que tecido lindo. É lindo esse tecido, você vai encontrar na compra de clipe, já chegou, tá? Rony Ribeiro, parabéns, que Deus te abençoe. Amém, ó, vou fazer aqui, segurar aqui bem. E vou fixar, tá? Depois eu mostro pra você, vou só fixar, porque eu vou trabalhar aqui só essa parte aqui de cima. Tânia Gonçalves, liguei atrasado, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma caixa, meu amor, com... Que eu fiz a parte aqui de cima de tecido, e vou trabalhar com estêncil, com carimbos, tá? Cida, abraço. Boa noite, feliz aniversário. Obrigada, meu amor. Agora eu vou utilizar aqui a tinta PVA. Tinta de casa, eu enxerguei. Obrigada, seja bem-vinda. Marrom, ó, o marrom chocolate, que eu vou utilizar, da Corfix, tá? Tinta PVA. Adelaide Martinez. Boa noite, é a primeira vez que eu te vejo, eu já estou amando, sou de Blumenau. Ai, meu amor, seja bem-vinda, pode ir a outras vezes, querida, tá? Sim, Blumenau, Sra. Catarina. Ai, Blumenau, eu tinha que ir dando aula lá na Conchocolo, trabalhei, eu era, eu trabalhava com a Conchocolo. Divulgando a Conchocolo. De Magalhães, voltei. Isso, Ju, vai aí, vamos falando aí, ó. Agora, eu vou colocar aqui, vou fazer toda a volta da caixa, tá? Esse aqui da Chocolate da Corfix, tá? Vou utilizar o extensio, com o pincelzinho pituar. Pincel pituar. Pincel escondo, tá? Ó, então eu fixei aqui, ó, preste bem atenção, vou mostrar pra vocês assim. Como eu quero só fazer a parte debaixo do teu biquinho, e aqui é mais espetinho, eu fiz isso, ó. Priscila Cavalcante, boa noite. Tá? Boa noite. Boa noite, linda. Então eu vou fazer, depois eu mostro pra vocês, aí, ó. Com o pincel pituar. Gurete Lima, boa noite, Lili. Boa noite, tiro bem o excesso, e vou fazendo isso, depois eu vou mostrando pra vocês. Adelaide Martinez, sério, que maravilha. É verdade, filho. Sibeli Malzoni, beijocas, docinho, menina. Beijo, minha linda, seja bem-vinda. Esse é o STAG-0, você anotou aí? Não vi, não. O que eu faço pra elas? É, calma a rádio, compartilhei. Obrigada, minha linda. Esse texto é da Editora de Toartes, a Editora de Toartes tá com uma infinidade, nós estamos com uma infinidade de rendados, além dos rendados, nós temos o crochê filé, que é a minha coleção, e vai ser várias novidades agora, novamente. Indo no site da Editora de Toartes, pra vocês verem quantas novidades, eu falo que ela é o pai da criação do crochê, que nós fizemos já desde a América, a gente fez muitos, entendeu? E agora vai ser mais novidades ainda, tá, gente? Adelaide Martinez, você virá a Bromenal novamente? Olha, outro dia era pra eu não ter ido, mas como eu tive que ir pro Rio, não deu pra mim ir, mas eu não sei, possivelmente sim. Heloísa Maru, oi, minha linda. Oi, linda, seria bem-vinda. Fátima Elizabeth, oi, Lili, boa noite. Boa noite, linda. Ó, posso terminar agora, só um pedacinho pra vocês verem, tá? Clair, sério, boa noite, muito frio na minha cidade, Vacarias, Rio Grande do Sul. Ai, querida. Então, é, é, também tá um pouco frio, mas imagino você aí, né, porque aí é bem mais frio mesmo, o sul é bem mais frio, né? Marlizinha Marau, Lili, você fez muito crochê? Eu fiz, eu fiz antigamente, agora eu não faço mais nada, gente, agora eu sou uma... Não dá nem tempo, mas eu amo crochê. Agora, tricô, tricô eu nunca fiz, eu fiz, pra dizer que eu nunca fiz, eu fiz um chale, tinha que fazer um chale, pra mim, que até hoje eu tenho esse chale, eu era solteiro ainda. Jussara de Magalhães, www.comprecrio.com.br. Obrigada, Ju. Que ali, Brito, Lili, tô quietinha, porque tô fazendo uma supa de ervilha aqui. Ai, que velhice. Aqui tá friozinho, mas... Tá, eu vou fazer em toda a volta, tá, gente? O Júnior falou boa noite. Quem? O Júnior. O Júnior? Oi, filho, boa noite, meu filho. Seja bem-vindo, vá interagindo aí com a turma, tá? Eu quero já mostrar pra elas os papéis que a gente colocou em oferta. Se você quiser fazer um tom mais escuro também, fica bonito, tá? Eu vou fazer tom sobre tom, vou fazer... Na parte de cima, eu vou fazer uns tons de mais... Com isso aqui, escurecendo com marrom. Então, eu quero fazer uma coisa assim mais vinda, gente. Me der mais envelhecida. Fabiane Minuzzi. Demorei, mas cheguei. Boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. E amanhã, às 14h30, nós temos a live de pintura em tecido, tá, gente? Quem quiser assistir, vocês serão as mesmas convidadas. Trabalhar com extensão é tudo de bom, gente. Tudo de bom mesmo. Olha como fica, tá? Tá? Eu vou fazer toda a volta com ela. Nilson Nervos, boa noite. Boa noite, linda. Vou colocar aqui. Seja bem-vinda, minha linda. Eu quero mandar um beijo para os meus patrocinadores, pessoal lá da Maçã das Artes, para a Jane, para o seu Manuel. Eu quero mandar um beijo para a Cássia e para o Roberto Leite, lá em Aracaju, na... Adorado Casa da Arte. Gente, se vocês é de Aracaju, região, aproveitem para conhecer Adorado Casa da Arte. Lá vocês encontram tudo para o artesanato de vocês. Além de material de artesanato, eles também têm a linha de silk, tá? Eles trabalham também com patchwork, eles trabalham com produtos orgânicos também. Eles têm uma chácara linda, maravilhosa, que eu estive lá. Eles vendem muitas coisas orgânicas. Olha, é um pessoal assim que tem um atendimento VIP. Eu indico, eu uso os produtos deles, eu indico e assino embaixo, tá? Lúcia Amaral, boa noite, Lili. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. E eu espero que em breve eu cheguei por lá, lá em Aracaju, tá? Com o Manuel Aralado Casa da Arte. Lua Barbosa, boa noite, Lili. Lua, um beijo, lindona. Seja bem-vinda. E também tem o... Quero mandar também um beijo pra Ju, da Pelas Glesser, que também é minha mais nova parceira. Mandar um beijo pro Geraldo Della Pluma. Todos os meus patrocinadores, tá? Pessoal da Pugneu. Ó, Litor, nem se fala que Litor é a... É a minha... É dez anos que eu tô com eles, sou consultora deles e tenho um carinho assim, fora de sério. Por todos, é claro, né? Mas eles, a gente já tem mais uma afinidade que a gente já faz bastante tempo junto, né? Litor, tá com muitas novidades, gente. Em breve vai ter muitas novidades que eles estão lançando. A gente já tá fazendo todas as novidades da Mega. Então aproveita, entro no site pra vocês verem. Lá vocês vão encontrar o meu kit também de crochê filé. Vão encontrar Slim, com outros modelos de Slim da minha coleção. Boa noite, Lua. Silvia Silvia, lindo. Gorete Raulino, boa noite, Lili. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Lua Barbosa, que extenso top, lindo. Obrigada, Lua. Depois eu vou mostrar pra vocês a coleção de carimbos da Editora Litoarte, tá? Eu vou fazer alguma coisa com carimbo hoje. Sandra Rufa, boa noite. Oi, Sandrinha. Um beijo, lindona. Saudades. Ó. Então eu já fiz as quatro laterais, ó. Tá? Fiz as quatro laterais aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Agora o que é que eu vou fazer, ó. Deve chave sempre atrasada, perdi muita coisa? Não, meu amor, perdeu não. Agora eu vou utilizar o estêncil da minha coleção Crochê Filé, que é o STAG1008, tá? STAG1008. Eu vou utilizar ele, ó. Eu vou utilizar ele aqui nessa lateral aqui, ó. Lua Barbosa, ele é ansioso pra ver os carimbos. Você vai ver. Em breve, eu vou conversar com vocês. Ó. E aí, de Gonçalves, boa noite. Boa noite. Agora eu venho, ó. O legal é, pra quem não tem a habilidade ainda com a pintura na madeira, você pode utilizar, porque isso aqui com tecido, ela fica prática de você trabalhar, entendeu? Eu quis dar a sua opção pra vocês, porque fica super legal. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não consigo pintar em madeira. A turma de tecido, né? Mas assim, vocês conseguem sim. No tecido, vocês conseguem. E aqui vocês podem adaptar tanto a tinta PVA, como tinta acrílico, como tinta pra tecido. Qualquer uma dela vai pegar bem, tá? Sandra Bouchard, olá, boa noite. Oi, Sandra, um beijo, minona. Seja bem-vinda. Marina Marques, tinta pra... Tinta PVA ou tinta pra tecido? Essa eu tô fazendo com tinta pra tecido, tá? Não, essa eu tô fazendo com a tinta PVA. Mas você pode fazer com a tinta pra tecido, você pode fazer com a tinta acrílica. Qualquer uma delas vai pegar aqui, até porque você não vai lavar, você vai bem melhorizar. Porque você pode até passar um paninho, que não vai ter problema nenhum, tá? Eita, meus cachorrinhos estão tudo latindo lá fora. Silvia, Silvia, é mesmo? Dá pra fazer com a tinta de tecido. É, fica super legal. É uma opção que eu tô dando pra vocês, que muitas vezes as pessoas ficam... Ah, eu não consigo pintar na madeira. Mas você pode fazer assim, tá dando pra um tecido. Esse tecido é maravilhoso, é um tecido da Estilotex. 100% algodão, esse estilo... Esse tecido já chegou aqui na compra de CRI. Só falta ser lançado, tá? Marina Marques, obrigada. Nada, minha linda. Fátima Barca Live, Lili Negrão, todas as quarta-feiras, às 14h30, pintura e tecido. É, eu espero vocês, tá? Quem gosta de tecido... Dina segue aqui, a mão da técnica. Bom, chamando aí as amigas, vai mais tarde, vai ter um sorteio. Quem tiver na hora, vai ter sorteio relâmpago. Ó, eu passei aqui, foi a tinta marrom chocolate, tá? Agora, eu vou passar uma mais escura, porque eu quero dar uma nuância mais escura. Eu vou utilizar agora... Ó, vou utilizar o marrom 319, tá? Eu vou dar umas nuances mais escuras. Vou dar bem aqui, lá. Ó, eu tenho o fitilho. Aí, eu venho bem suavizando, tá? Não vou fazer em tudo. Só umas partes, eu vou suavizando também. Tereza, gostou aí, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Bem suave, deixando... Um pouquinho. Aí, eu entro mais um pouquinho aqui. Dina, chega aqui. Deus o livre. Que tampa é essa, mulher? O quê? Que tampa é essa? É uma tampa com tecido, que a gente vai trabalhar aqui com o estêncil, com carimbos. Ó, esse flúor BST-AG1008, tá? Da coleção Lili Negrão. Vou dar uma secada, ó. Tá dando pra ver bem? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou utilizar um estêncil também da editora de Duarte. Esse estêncil é o estêncil SPM681. É uma porta, é porta de anelinhas, ó. É que eu quero trabalhar com os carimbos e eles, viu? Uma lisinha amarela, que maravilhoso. Esse aqui, obrigada, Lili. Esse aqui é o estêncil SPM681, da editora de Duarte. Imagina essa aqui, que lindo. Eu gosto muito dessas estêncils. A Lili Torre tem um trabalho que não é... Não é porque eu trabalho com eles, não, né? Mas eu... A gente barra. Eles têm um trabalho muito maravilhoso mesmo. Tereza Costa ficou lindo, amei. Ó, eu vou utilizar agora... Eu vou fazer bem aqui no cantinho aqui, a portinha, ó. Deixando um pouquinho, só no cantinho não. Vou deixar mais ou menos aqui, porque eu não quero fazer os carimbos. Então, eu vou deixar ali bem aqui, a portinha. Tânia e Regina, demorei, mas cheguei. Boa noite, professora. Boa noite, linda. Vou fixar. Vou fixar. Vou cobrir aqui, pra não pegar aqui na janelinha. Depois eu vou fazer a janelinha depois. A Lessa Borba. Lili, é cola, não? Mante tecido, dá pra fazer com qualquer cor? Dá, sim. Deixa eu abrir o excesso, dá pra ficar mais curto, pega um pouco mais claro. A Lessa Borba. Tem que passar a cola por cima? Como assim a cola por cima? Eu passei a cola por cima do tecido, porque eu quis impermeabilizar o tecido, tá? Pra entrar bem na trama, que você pode depois limpar, tá? Fátima Barca, www.comprecri.com.br Isso, vocês encontram todo esse material na CompreCri, tá, meus amores? Telefone 11959900319. Muitas novidades e preços imperdíveis. Entrem e terão produtos de qualidade e muita novidade. Com certeza, vocês vão ter muitas novidades mesmo. Fátima Malete, que está linda. Obrigada, meu amor. Tênia Regina, compartilhei. Obrigada, meu amor. Vão compartilhando, chamando as amigas, pra que a gente mais tarde ter o sorteio aí, se tiver, né? Aí a gente vai fazer um brindinho, vai sendo relando aqui. Vamos ver quantas pessoas tem na sala. Aí quando tiver bastante pessoas na sala, a gente vai... Agora, vou colocar, dar umas escurecidinhas também. Só que mais aqui nas flores. Depois eu mostro pra vocês. Priscila Cavalcante, compartilhei. Obrigada, meu amor. Vão compartilhando, vão chamando as amigas. Érica Larrat, linda. Obrigada, meu amor. Vamos chegar aqui, amo tudo que tu faz. Obrigada, meu amor. Solange Medeiros, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Neide Maria, boa noite, compartilhado. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda, tá? Alessa Borbo. Nossa, tá muito lindo esse trabalho. Obrigada. Espero que vocês gostem. Ó. Fiz aqui a portinha. Tá? Tá vendo pra ver? Agora eu vou fazer a janelinha bem aqui. Vou colocar essa janelinha mais em cima aqui. Ó. Tem uma só. Ela fechada até ela com a janelinha aberta. Vou colocar ela aberta aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ó. 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 Um pouco de escuro. Olha aqui a janelinha, depois eu vou fazer aqui uma veladura nela, tá? Pra mim trabalhar com as flores. Agora o que que eu vou fazer, ó? Vou agora usar o carimbo. Deixa eu mostrar pra vocês o carimbo dela. Deixa eu pegar um pratinho limpo pra não trabalhar com carimbo, tá? Então o carimbo da editora do arte, ele é assim, ó. Ele é super prático. Ele vem... Fabi 2, boa noite. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda, minha linda. Djalma tá linda e precisa sair. Às oito tem uma live no grupo em prol da nossa querida Cris Azevedo. Já compartilhei. Beijos. Cris Azevedo. Quem tiver que sair? A Djalma. Tudo bem, Djalma. Sem problema. Olha, aqui é a base de acrílico, tá? É uma base de acrílico, que é a possibilidade de você ver onde você vai calcar o carimbo. Os carimbos eles vêm assim, ó. Eu vou trabalhar com essa flor aqui, ó. Vou trabalhar com essa flor. Edna tá carimbo. Boa noite. Boa noite, linda. Vou trabalhar com essa flor aqui. Então o que que eu vou fazer, ó. Tem a Regina ali, tô te achando tristinha. Não, tô, não. Eu tô muito feliz, graças a Deus. Agora eu faço a minha chora. Tô tão feliz que aqui em casa até a tristeza pude felicidade. E o Sérgio Magalhães, boa noite. Boa noite, linda. Aqui, ó, tem um... Você tem que tirar esse plástico durinho aqui, ó. Depois você bota com ele e coloca, tá? É tipo um acetato. Ele é tipo um acetato, você tira. Aí você coloca aqui na tua plaquinha. Ó. Fiz a Belma tanto do Tom. Ó. Coloca na plaquinha. Aí você vai passar agora o... É aquela rádio. Mostra de novo o carimbo ali, por favor. O carimbo, ele vem assim, ó. Ele vem assim, esse carimbinho, ó. Essa é a borboleta, ó. Só que ele tem uma plaquinha... Ele tem esse papel aqui, esse... Ele tem esse... Esse plástico acertado. Colocado nele. Você tira, coloca do lado. E aí você... Ela vem meio com a colinha. Você só adapta aqui na... Aqui. Porque aonde você quiser colocar, você tem... Você vai enxergando. É diferente de você... O de madeira, você não enxerga onde você tá colocando. Você coloca... E aqui não. Você vai colocando e você vai enxergando, tá? Aí você vai pintando na tonalidade que você quer. Eu vou fazer... Eu queria fazer colorido. Mas como tá tudo tom sobre tom, eu vou fazer em marrom mesmo. Tá? Sônia Marília, ele sempre é usando. Obrigada, meu amor. Como eu vou fazer tudo tom sobre tom, eu vou fazer com marrom mesmo. Erika Larrat, obrigada. Nada, meu amor. Eu venho com... Eu venho com... Com pincelzinhos de cerdas macias. Maria Guilmar, os meus carinhos são todos assim. Eles são maravilhosos, né Maria Guilmar? Eles são muito bons que você consegue ver, né? Bebeira Arteira. Boa noite. Boa noite, linda. Aí você vem com a tinta, ó. Pincelzinha. Aí você estica uma tinta aqui. Tá abituzindo, mamãe. Mas você arrasa. Você que arrasa. Vocês aí que arrasa. Eu vou só quebrando galho aqui. Ó. Você vem... Ai, eu precisava de uma coisa maior. Tá muito poderoso. Deixa eu ver se a minha plaquinha menor fica mais fácil de trabalhar dela. Sônia Marília, você é nossa diva, amor. Obrigada, amiga. Vocês que são minhas divas. Vocês são maravilhosas. Deixa eu colocar aqui pra cima pra ver se vai dar pra me colocar a almofadinha dentro. Aqui tá. Ó. Eu venho, calco. Mostra mais. Ó. Dê uma olhadinha bem. Ó. Como é que... Eu venho aqui, ó. Baixa... Baixa... Baixa aí o... Pra ir, pra elas verem. Tá baixando. Ó. Aperta aqui. Deixa eu fazer um testezinho aqui no papel. Se não tem nada faltando. Só pra não perder aquele passinho. Rosana Pinheiro. Boa noite, Lil. O que faz? Boa noite, Lil. Ah, tá ótimo. Então, ó. Eu venho aqui, calco. Tá? E vou fazer esse carimbinho aqui, ó. Então, eu vou colocar ele bem aqui. Sujou. Tem que ter muito cuidado, gente. Na hora de passar. Pra não sujar. Porque... É como que é lindo. Rosana Pinheiro. Compartilhei. Obrigada, minha linda. Sonha de Cristo. Compartilhei. Quero ganhar hoje. Ó. Aí eu coloco aqui. E vou calimbando, tá? Olha como fica lindo. Vou colocar novamente. Esticar aqui. Venho novamente com a minha almofadinha. Olha bem. Não tá faltando nada. Vou colocar aqui. Já vou mostrar. Pera aí. Érica Larratilha. Essa placa está demais. Obrigada, Lil. Ó. Aí eu vou fazer isso aqui também. Ó. Carinho. Eu vou fazer um outro arranjinho aqui perto da portinha. Eu quero fazer pra ficar bem... Fabi, dois carimbos aí do Arte são top. São mesmo, né? Fora de sério. E o bom porque essa almofadinha, a almofadinha aqui, você percebe tudo pra não sujar o seu trabalho. Entendeu? Você tem visão do que você tá fazendo. Tá? Aqui, lá. Aqui eu vou fazer outra coisa diferente. Então, ó. O que que você faz? Você tira. Ó. Você já pode... Você já limpa até mesmo aqui na... Na... Na plaquinha, tá? É. Que lindo. Você limpa logo. Seca bem, ó. Ó. Ficou limpinho, tá? Ficou limpinho. Agora, o que que você faz? Você tira ele daqui. Volta o plastiquinho nele, ó. Põe o plastiquinho certinho nele. Quando... Isso aí, quando ele estiver bem seco, você pode lavar que... Aí, volta a cola novamente, tá? Ó. Colocou o plastiquinho aqui. Ó. Tá protegido o seu carimbinho. Volta no teu... Volta no teu saquinho ou na caixinha que você tiver. Na tua embalagenzinha. Que aqui na embalagem tem a foto, tá? É maravilhoso esses carimbos. É muito bom mesmo, entendeu? E vai ter muitas novidades. Vai ter uns carimbos meus aí também, tá? Da minha coleção. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Hã? Olha como ficou as flores. Deixa eu mostrar as flores aqui, ó. Marlizinho é maravilhoso e você é... É uma pessoa formidável. Sempre levando novidades e trabalhos maravilhosos. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora... Obrigada, meu. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou adequar um pouquinho na pintura. Utilizando agora... Uns... Uns... Uns filetinhos. Ó. Sabi tudo isso. Porque são Lili Negrão... Lili Negrão de carimbo. Já vou solicitar pra minha diretora. Pois é. Vai ter o carimbo. Deus da Silva. Amei. Oi, Deus da... Tá tão quietinha aí, minha linda. Temos que ir lá na Suzete, né? Eu preciso ir lá na Suzete. Dar um abraço nela. Ela me mandou mensagem linda na... Domingo no meu aniversário. Ó. Eu tô fazendo uns arabesquinhos. Aqui em volta da coisa. Porque aí eu vou puxar umas folhinhas bem suave depois. Entendeu? Com um pincelzinho. Luciane Ladeca. Que linda. Érica Larracha. Lindo demais. Obrigada, meu amor. Vocês são maravilhosas, sabia? Ló e Maria. Boa noite, Lili. Ei, pessoal. Por isso que às vezes eu falo assim. Ah, eu vou parar de fazer. Mas eu tenho vocês tanto comigo. Que eu gosto tanto. Que eu não tenho coragem de parar. No dia que eu parar, eu vou fazer outra coisa. Que der. Pra estar interagindo com vocês também. Lai e piloto. Oi, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vindo. Agora eu vou pegar... A outra tinta mais clarinha. Que é o marrom. Que é o marrom chocolate. E eu vou... Deixa eu guardar. Essa aqui. Essa plaquinha. Depois eu limpo ela com álcool. Aí você limpa, guarda. Aí você tem todo o teu espalhinho. Tá? Tudo bonitinho. Fica tudo legal. Aí aqui você faz o seguinte. Eu pego um pincelzinho. Esse é um pincelzinho flat. Esse pincelzinho chato. Ó. Que a gente chama de chato. A gente chama de flat na... 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 No cálculo. Né? Fabi2.com.br Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer umas folhinhas aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês aqui, ó. Só colocar o pincelzinho de pé e fazer isso. Dá uma viradinha. Érica Lá. www.pcri.com.br Obrigada, Lili Negrão. Maria Conceição. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Fátima Barca. Live. Lili Negrão. Quartas-feiras, 14h30. Pintura de tecido e muitas novidades. Amém. Isso mesmo. Eu aguardo vocês, tá, gente? Cadê a Ju? Sumiu? Também não tô vendo a Ju por aí. Ó. Cinto da Silva está lindo. Obrigada, amiga. É uma coisa simples, mas dá pra vocês aproveitarem bastante, né? Principalmente a pessoa que não sabe, como eu falei, não pinta na madeira. Aqui tem como dar uma leve pincelada e pintar no tecido, tá? Amitui todos os produtos da coleção Lili Negrão no site www.pcri.com.br Obrigada. Adriana Rosa. Não a Ju está aqui. Oi, Trica. Beijo, minha lindona. Seja bem-vinda. Regina Oliveira. Boa noite, Lili. Beijos. Beijos, linda. Seja bem-vinda. Ó. Agora eu vou fazer aqui também, ó. Na janelinha. Eu venho aqui por dentro. Eu vou fazer uns arabesquinhos aqui, ó. Porque eu quero também fazer umas folhinhas também pra... Vou subindo aqui também, aqui, ó. Elisabeth Rodrigues. Boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Boa noite, Lili Negrão. Aqui eu venho aqui, só. Roma Grico. Bonanjo de Negrão. Tudo que você faz. Obrigada, meu querido. Ó. Venho aqui. Vou puxando, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu deveria ter feito isso antes, mas já que eu não fiz, eu vou fazer agora. Vou secar. Vou dar uma secadinha nova aqui. Mostra pra elas. Vou mostrar. Escolar pra eu denver. Levanta. A Lady Vânia Oliveira compartilhei. Obrigada, amor. Eu vou pegar uma tinta branca, um pincelzinho, ó, esse chanfrado, com a tinta branca, pode ser até tinta de tecido mesmo, tá? Não tem problema, ou tinta mesmo, TVA. Essa é a tinta de Lili Negrão, tá? Marisângela Rodrigues. Lili, é chique por demais. Quem é a... quem tá? É, Érica... não, é... A Mari. Deixa eu ver. É Marisângela Rodrigues. Ah, é Marisângela. É, Mariângela, Mariângela Rodrigues. Isso. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou dar... Deixa eu ver, Daniele, lindo, lindo. Maria Inês Martínez, Lili, querida, boa noite. Boa noite, minha diretora linda, seja bem-vinda. Ó, aí eu venho, tá? Vou trazendo. Fabi, além de estar espetacular, está a cara da riqueza. Obrigada. E Luísa Mara, eu compartilhei, minha querida. Obrigada, meu amor. Joyce Cristina, que peça é essa? Essa é uma caixa que eu tô trabalhando com extensos e carimbos da Editora Editora Arte, tá? Pois eu passo toda a relação pra vocês. Lady Vânia Pereira, tá top. Obrigada, meu amor. Helena Crohn. É, oi, querida, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, linda. Ó, aqui eu fiz como que esteja uma cortininha aqui. Depois eu vou fazer umas fotos bem com o marronzinho, tá? Célia Corrêa, boa noite. Boa noite, eu vou agora secar. Aqui no carimbo, eu vou mostrar pra vocês, que a gente pode dar umas moças de branco também depois, entendeu? Só as partes. A gente sabe, Magalhães, eu adoro esses carimbos, mas é difícil de achar. Não, esses carimbos, a Comprecrim vai ter os carimbos. Não, o legal do carimbo da Editora Editora Arte é que você pode perceber quando você tá utilizando o carimbo. Ele te dá, você visualiza bem, porque você virou aqui o carimbo, ó. Você viu que ele deu pra mim ver tudo onde eu queria colocar os carinhos, ó. Coloquei ele certinho, aqui, ó. Entendeu? E aí, se eu não tô visualizando por causa da madeira, eu não visualizo, né? Aí, o que acontece? Eu posso deixar ele torto e assim não, eu queria você visualizar e trabalhar retinho, tá? Então, agora eu vou fazer as folhinhas lá, ó. Onde eu... Onde eu fiz aqui, ó. Júlia Daniele, eu amei esse carimbo. Ó, esses carimbos são maravilhosos. Em breve eu vou estar fazendo mais outros tipos de carimbos aqui também, da Lito Arte, que a gente tá fazendo, entendeu? Vai ter muitos novidades, muitos. Me aguardem que vai ter muitas novidades. Então, agora o que eu vou fazer, ó. Fabinho, tu é super versátil e fácil de utilizar, só poderia ser da Lito Arte. Com certeza. E a gente vai fazer muita coisa ainda, vai ter muitas coisas ainda com a Lito Arte, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou pegar um pincel chanfrado, vou pegar um mais largo e eu vou escurecer toda em volta ela, pra eu dar uma profundidade na caixa, tá? Então, eu vou utilizar agora, vocês viram, que eu coloquei, ó. Aqui nessa lateral eu coloquei o estêncil, né? Que é o STAG, né? 021. Aqui, ó. STAG1008. E tem esse aqui, que é o... Fabinho 2, parabéns pra Mamas, que fez 15 anos no domingo. Esse é o STM 681, da Editora de Toate, tá? E os carinhos. Agora eu vou fazer aqui a profundidade nas laterais. Liflores, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Fabinho 2, STAG1008. Isso. E o da... E o da... Portinha pra janela, é o STM 681, tá? E o da lateral, é o STAG021. Ó, agora eu vou... O que é que eu faço aqui, ó? Coloco um pingo de água aqui do lado. Deusalho da Silva, esse carimbo é lindo. É, pego aqui, ó, um terço do meu pincel, aí venho na gotinha de água e vou trabalhar o meu pincel, ó. Gorete Raulino, compra no seu site os carimbos? Sim, olha, não tem ainda disponível, mas eu já tô pedindo, tá? Ó, agora eu vou escurecer aqui. Fabinho 2, a cara da riqueza. Ó, vou escurecer. Vou fazer um posto pra vocês, tá? Isso, Sérgio Magalhães, esse extenso de porta-janela é lindo. É, ele é lindo. Na hora que eu vi, eu me encantei com ele. Jaqueline Bianco, boa noite, Lili, que peça linda. Boa noite, linda, seja bem-vinda. Vou compartilhar pra assistir depois. Isso, compartilha e assistam, sim, gente. Gleice Andrade, boa noite, que trabalho lindo. Boa noite, seja bem-vinda. Depois eu vou colocar, depois, um ordonezinho em volta, aí fica mais... É só pra dar, ó. Dina... Aqui, eu não sei se você trouxe o carimbinho vintage, que ele vai colocar o carimbinho vintage, que vai ficar muito bonito também, entendeu? Dina foi aqui, quem sabe, sabe. Vocês também sabem, gente. Isso aqui, a gente vai... Na hora, a gente vai criando na hora. Eu crio na hora. A minha escolha é tudo assim, doida, porque é tudo na hora. E Liane Jardim, boa noite, Lili. Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Fabi, tu, olha como ela é chica, até pra fazer o chanfrado. Esse, Fabi, não vale nada. Os carimbinhos, vamos compartilhar pra divulgar. Isso, vão divulgando aí, tá? Ô, Rony Ribeiro, vai ter sorteio hoje? Vai ter sorteio, vai ter sorteio, sim. Vamos encher essa sala, porque essa sala tá muito fraca. Fabi II, por isso que eu sou, uso o Mary Kay. Ah, lógico, ela é minha patrocinadora de Mary Kay. Dina Saga aqui, é um espetáculo de trabalho. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? Ó, vou dar uma escurecidinha, porque já vai tendo a... Jussara Cardoso, boa noite a todos. Compartilhei pra assistir depois. Obrigada, minha linda. Vou ir pra trabalhar a parte de baixo. A parte de baixo vai ser tudo com rolinhos de cortiça, tá? E os olhos da Silva, eu vou ganhar. Pois é, vai ter um sorteio relâmpago. Qualquer hora, mas eu tô vendo a minha sala muito vazia, então... Marta Vilela, boa noite a todos, né? Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Martina Saga aqui, o Estêncio tem na loja? O Estêncio, sim. Sonha de Cristo, quero ganhar o sorteio hoje. Venha a sorte, compartilhei. É, vamos esperar aí pra gente sortear. Fabi Torres, sim. Tem presente da Mary Kay pra você continuar com a cara da riqueza. Jaqueline Bianco, boa noite. Boa noite, linda. Desar, da Silva, o Facebook agora ficou diferente. Compartilhei em um monte de grupos. A Jaqueline é do grupo Amigas Artesãs, que eu também participo com elas lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, linda. Alzenir Souza, boa noite, Lili. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Fabi Torres, pra ter sorteio. Isso, vai ter sorteio, já a gente vai ver. Ercileide Laurina, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, agora... Agora aqui, eu vou dar uma nuancinha depois de deixar secar aqui, ó. Deixa secar, porque eu quero colocar aqui as flores, ó. Essas são as flores da coleção Lili Negrão, ó. São no mesmo tom. Eu vou colar aqui nesse cantinho da janelinha, tá? Deus ar, da Silva. Não, Regina, será que oba, saquei de duas pessoas na sala. Tá muito fraco. Rita de casa. Mas tá bom, não tem nada, não. Eu não ganho por quantidade. Eu quero ter minhas amigas, aquelas que gostam realmente de vir aqui em presente, tá ótimo. Pra mim tá maravilhoso. Ver vocês comigo é tudo de bom. Rita de casa. Olá, boa noite. Gente, eu já chamei no zap, mas ninguém tem... No meu zap? Não sei, ó. Chamou no zap. Pede pra ela. No qual o zap dela chamou da loja, daqui. Ó. Essas são as... Ó. As flores da coleção Lili Negrão. Eu vou colar aqui uma... Que estão na mesma tonalidade. Ai, você caiu a pedrinha dela. Peraí. O Rosileia e Maria, boa noite. Cheguei agora, já compartilhei. Vou colocar só aqui, só aqui embaixo. Obrigada, meu amor. Vou colocar três colosinhas lá, tá? Deixa eu pegar uma. Ai, Gomes, é uma caixa. Cheguei agora. Ah, é uma caixa, meu amor. Eu vou fazer... Tô fazendo a tampa, depois eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer a parte de baixo, tá? Deixa eu pegar um pouquinho de cola. Essa é a cola da Cofix, tá? O lançamento da Cofix. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Deixa eu passar um pouquinho dessa cola aqui. Ó, vou passar uma colinha embaixo aqui da... Da florzinha. Cola branca mesmo, tá? Aqui eu poderia também estar colocando o embelezador. Da editora de Toarte, tá? Que tem uma mais linda que outra também. Já pedi em Cardoso. Boa noite, primeira vez aqui. Já compartilhei. Ai, seja bem-vinda. Volte outras vezes, meu amor. É um prazer tê-la conosco. Tá? Vou colocar mais uma florzinha lá em cima, só. Marisa, Marisa, tudo bem? Oi, Marisa, seja bem-vinda, minha irmã. Parabéns para o seu aniversário. Obrigada, meu amor. Vira chegar aqui. Apaixonei pela aula. Obrigada, linda. Deixa eu colocar. Estrela Mare, felicidade ali. Parabéns. Obrigada, meu amor. Deus que abençoe vocês também, tá? Deixa eu ver aqui. Não, deixa só essas mesmo. Não, pode ficar muito empetecada. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar meu pincelzinho de filete. E eu vou fazer só uma sujeirinha bem aqui. Formando uma cortininha bem aqui. Só uma sujeirinha de marrom. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou fazer. Fabi Tuzzi, da .comprecria.com.br Obrigada, meu amor. Então, compartilhando aí. Lúcia Pistrin, que lindo. O que você está fazendo? Eu estou aqui fazendo uma caixa. E aqui eu estou dando uma nuância para formar uma cortininha. Vai ficar uma caixa bem vinda, gente. Entendeu? Ai, Gomes. Parabéns, minha linda. Deus te abençoe com muita saúde. Amém, meu amor. É isso que eu preciso. De saúde. Saúde para mim é tudo. Tá bom. Tanto com saúde, o resto eu corro atrás. Maria Goretti. Boa noite. Já está linda. Primeira vez que assisto. Parabéns. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda. Agora eu tenho também um carimbo aqui. Acho que eu tenho um vintage. Vou colocar esse carimbo vintage, ó. Porque é uma coisa bem... Aí eu posso fazer uns cariminhos. É lindo esse carimbo também da Vitorate. Entendeu? Aí eu vou fazer também tudo composto de marrom que eu estou utilizando, tá? Na verdade, eu vou colocar esse carimbo e vou colocar uma borboleta também. Olha que borboleta linda essa. Olha que borboleta linda. Então, assim, tem uma infinidade de carimbos que a Vitorate tem. Eu vou tirar... Sempre não esquecer de tirar o plastiquinho que tem atrás, tá? Ó. Aí a gente tira o plastiquinho e depois você coloca novamente, tá? Agora eu vou colocar, ó. Ele tem um plastiquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Coloco na almofadinha novamente. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Passar aqui o marrom. O marrom chocolate. E outra coisa. Depois eu vou dar umas ideias pra vocês e outro live, porque eu vou trabalhar com carimbo, pintando eles, entendeu? Alva leite. Boa noite. Olha há quanto tempo essa menina, ela some. Ela vem, dá um oizinho de graça, depois vai embora. Eliane Krohn, como muitas pessoas, eu estou aqui. Obrigada, meu amor. Mas a Al não, a Al, vem aí, dá uma olhadinha e some. Depois ela vem... Né, Al? Mas eu amo essa menina, muito muito. Alessandra Cajaiba. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Vânia Gonçalves, quer esses carimbos, que chegue logo. Vai chegar na Comprecrim, tá? Vocês podem, em breve eu aviso, eu agora vou estar sempre fazendo a boa assina, como todo mundo pode usar a qualquer horário, então a qualquer hora desse eu vou fazer outra livezinha no meio do horário aí, e aí eu falo pra vocês quando chegar, tá? Ó, vou carimbar, ó, estiquei a tinta, coloco a minha almofadinha de acrílico, aperto bem, levanto, verifico se realmente deu, ó, vi que tá tudo certinho, eu venho aqui e carimbo. Eu vou carimbar essa boleta bem aqui, ó. Olha como fica lindo, ó, minha boletinha, ó. Tá? Aí aqui, se você quer fazer, pintar ela, você pinta, mas eu não vou pintar, vou limpar o carimbo, botar ele pro meu, pro meu, pro local que ele tá do plastiquinho, você não pode deixar ele sem aquele plastiquinho, tá? Pra não perder a cola dele. E depois você lá, bota tudo de novo. Ambituza, isso aí, irmão, isso faz mesmo porque você pode. Vou fazer. Ah, Valente, trabalhando muito, mas sempre enxergo pra TV e mandar um beijo. Obrigada, minha linda, você é maravilhosa, sabe que eu amo você muito também, né? Maravilha. Ah, alguma pessoa foi me prestigiar lá no Rio, ela e a, eu tenho o maior carinho, sabe? Porque muita gente, ah, eu vou te ver, vou te ver. Foi ela e foi a Deusdália e mais uma amiga da Deusdália. Maravilha. A Deusdália da, 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 ó. Da Baltazar, da Dejava Baltazar, ó. Depois vocês limpo bem limpinho com álcool, guarda, eu não falei em vocês que isso aqui é um vídeo, um acrílico, né? Marinha Cristina, oi, boa noite. Boa noite, minha. Agora eu vou colocar agora o carimbo vintage, que eu quero colocar o carimbo vintage, tá? Xúlia, Daniela, eu ia comprar uns carimbos, mas agora eu vou esperar pra comprar o Dalito Arte. Sim, vai comprar meu, é lógico, você vai comprar na minha loja. Eliane Rastelli, boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida, ó. Você retira a película, tá, gente? É maravilhoso esse carimbo, maravilhoso mesmo. É como eu falei, vocês têm a noção de, você enxerga. Se você coloca, ó, coloca aqui, você coloca, você tem a noção de você ficar visualizando onde você quer colocar. Se você não tem visualização, como é que você, nunca, às vezes, fica um tonto, né? E a Lito Arte, aquele jeito de querer tudo, sem fazer o melhor, ela desenvolveu esse tipo de carimbo, ó. Tá aqui, vintage, né? Eu vou usar agora o vintage. Érica Larrate, amo carimbos. É demais, né? Aqui, peraí. Agora eu vou passar. Depois eu vou falar com você, Érica, sobre isso. Ó, estica a tinta, tá, gente? Estica a tinta na madejinha. Vem com a almofadinha acrílica. Se não, eu tenho que ver, mas não vou tentar errar, não vou colocar errar. Apesar que o carimbo, de qualquer jeito, que a gente colocar, ó. Aperta bem, levanta, aí você verifica, ó. Tem, tá tudo corretinho? Você vem e coloca, ó. Vou colocar bem aqui, vintage. A B2, sempre faz o melhor pra você, doarte, com amor. Ó, eu vou colocar um mais escuro agora. Vintage também, mais escuro. Érica Larrate, olha aqui. Mais escuro. Não coloco muita tinta, porque dá dó de, eu sou, não gosto de gastar as coisas. Eu vejo que depois dá pra gente aproveitar. Estica bem. Elisângela Santana, eu tenho esses carimbos, não consegui tirar o plástico de trás. Como você não conseguiu, meu amor? É bem facinho de tirar. Ele é ótimo. Ó, vou calimbar ele. Ó, vê que tá tudo? Aí eu vejo, eu vou colocar ele bem certinho aqui, porque eu quero colocar ele, ele tá muito claro. Dina, sei que não conseguia as bases acrílicas. Ah, tá. Olha, olha como fica lindo. Nilva Paixão, boa noite, querida. Boa noite, linda. Então, tá? Agora você limpa bem, guarda tudo no plástico novamente, e quando ela estiver bem suja, você pode lavar, que a cola volta novamente, entendeu? Mas eu consigo sempre deixar com o acetatozinho atrás, tá? Lava na hora, logo, pra tirar. É que a minha água já tá até suja aqui, mas não tem nada não. Pelo menos eu tirei, depois eu dou o jeito. Alessandra Cajalva. Uau. Tiro ele agora, ó, tiro, aí eu pego novamente o plastiquinho, ó, aqui o plastiquinho, venho e coloco ele certinho aqui, ó, e guardo, tá? Tem que ver certinho. Deixa esse lado aqui... Vânia Gonçalves, que linda, apaixonei. É maravilhoso, tá vendo? Elisângela Santana, quando chego eu achei que está com defeito, eu vi que você tirou com facilidade. Não, é não, tira com facilidade, mas eu estou só colocando ele pra ficar certinho. Olha como é legal, ó. Aí você guarda no seu saquinho, porque o saquinho tem um desenho dele, ó, que tá aqui, ó. Aí você sempre deixa no saquinho, porque aí você tem como ver o carimbo direitinho, tá bom, amor? Nilza Marícia, boa noite, chegando agora. Compartilha, meu amor, depois você assiste, tá, linda? Então, ó, aqui já pego, guarda minha... Agora nós vamos pra parte, ó, nós vamos agora, ó, coloquei a lateral, coloquei... Então eu vou pintar aqui, aqui eu posso colocar um laçarote com fita, que eu adoro fazer laçarote, não gosto muito, é muito brilho, mas eu não laço com... Eu gosto de fazer um laço, entendeu? Depois eu mostro pra você na próxima semana, ela tronta. Agora nós vamos trabalhar a parte de baixo da caixa. Ó, o da lateral é o STAB 021, STAB 021. Cadê a faz? Uma vaca sumiu? Não tô vendo ela falar mais aí. Sumiu ela? Fala, cadê você? Nina Moraes, boa noite, minha querida. Oi, Nina, que saudade de ti, como que você tá, meu amor? E o esposo, a família? Ó, agora nós vamos trabalhar agora a caixa. Eu vou trabalhar a caixa agora, ó, eu passei também, ó, três demãos, duas demãos, na tinta mafinão. Tinta palha, tá, amarelo palha, da Corfix, PVA. Tinta, eu não trabalhei ainda. Agora eu vou trabalhar aqui, utilizando... A Fátima falou, tô aqui, daqui ninguém me tira. Eu vou utilizar agora, ó, esse aqui é o médio envelhecedor, esse é o marrom claro, tá? Médio envelhecedor marrom claro. Eu vou fazer isso, ó. Vou pegar esse pratinho limpo. Vou colocar aqui. Dina, sei que ninguém é louca pra te largar, Amanda. Ó. Aí agora eu vou pegar um pincel, tá com esse pincel limpo mesmo, e eu vou passar, tá? Onde é o envelhecedor aqui, ó. Ó, o envelhecedor, tá? Vou até tirar um pouquinho de vinte e um pouquinho de água. Vânia Bento, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Esse é o já envelhecedor, tá? Aquele retarda também um pouco. É que eu estou falando mais que todo mundo, Cacá. Nessa? Cadê a sada Vilerói? Só entrou e saiu também, né? Ó, passei aqui, aí eu venho com esse rolinho aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Esse é o rolinho da Pigmeel, tá? Agora eu entro com esse outro aqui, ó, e cruzo ele, ó, com esse. Eu cruzo, ó. Depois eu mostro pra vocês. Érica Peixote. Oi, Lili, minha sogra. Oi, Érica. Chegou do Batuba, estava aqui, tudo bem? Tudo bem, querida, como é que você está? Eu estava pensando, a Érica sumiu, não? Ó, viu? Dá pra ver? Agora eu seco. Craclis do Maicon. Boa noite, minha madrinha. Maicon, aqui. Boa noite, beijo, Maicon. Seja bem-vindo, meu filho. O Maicon é meu afilhado lá do Maranhão, né? Deus te abençoe, meu. Que você cresça bastante. Dina segue aqui lavando a louça e ter assistido na família, perguntando, tem visita na cozinha? Ó, vou passar. Você pode também fazer com a tinta, colocando o geomatizador também, tá? Você pode usar a tinta com o geomatizador. Bete Chaves, ele e seu neto é muito dedicado. O que ele faz com você? Porque ele é amor. Esse meu... Ele não é meu neto, ele é meu sobrinho, mas ele é mais que um filho pra mim. É um filhão que Deus me deu também. Ó, aí eu venho novamente com esse, ó. Faça, mas eu vou mostrar esse rolinho com umas... Vou mostrar, tá, meu amor? Também tem na Compre Cri, tem vários modelos, 17 modelos, se eu não me engano. Qual é o nome do rolinho? Hã? Qual que é o nome? Esse aqui, aí eu não tô com a referência dele, até já sumiu aqui. Mas é só você entrar no site da Compre Cri, que você vai ver todos os modelos lá, tá? Todos. Tem acho que 13 ou 17 modelos. Marta Bonfim. Saudade, Marta da Aracaju. Oi, Marta! Seja bem-vinda, minha linda! A Marta é uma pessoa maravilhosa, tem uma loja, um ateliê belíssimo. Eu dei uma aula lá, meio paixão. Sônia... Sônia Feu, boa noite. Eu acho que eu tô indo pra ir pra... Pra Aracaju, viu, Marta? Não tenho ainda a data, mas acho que eu tô indo pra ir. Valéla Luiz, oi, querida. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Carla Médico. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Maria Alexandrino. Boa noite, Lir. Sei que cada um tem um dom. O meu é costurar, mas eu amo demais ficar assistindo você fazendo esses trabalhos maravilhosos. Beijo grande. Beijo, minha linda. Vocês são maravilhosas, entendeu? Francisca Cavalcante. Boa noite, Lir. Oi, Francisca. Um beijo pra Maceió. Um beijo, linda. Loro nós estaremos por aí, se Deus quiser, tá? Ó. Novamente o rolinho, tá? Aí eu venho com esse rolinho, depois eu cruzo com esse outro aqui, ó. Ana Soller, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Marta Moufim, a Criative está com saudades. Ah, eu também tenho saudades. Foi muito bom aqueles vídeos que eu passei com você aí. Foi maravilhoso. Live de Negrão, todas as quartas-feiras, 14h30. Maravilhosa, Marta. Amei estar com você. Você é uma pessoa de um coração grande, lindo, maravilhoso. Elisângela Santana, ele conseguiu tirar o plástico de trás. Ele estava bem grudado. Ah, tá vendo? Consegue, sim. É muito bom. Esses carimbos são maravilhosos, filha. Vou usar vendo você fazendo agora. Consegui achar que tinha perdido o carimbo. Não, perdeu não. Pode fazer, tá? Soraya Regina, boa noite. Que lindeza. Logo eu vou fazer uns colorinhos, vocês vão ver. Em breve eu vou fazer colorindo eles, tá? E vocês vão ter noção como é legal. Erika Larrat, eu vou na sua mala, Lili. Vamos. Tenha na semente, boa noite, Lili. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Francisco Cavalcante. Estarei lá, te esperando. Ah, eu sei. Você nunca perdeu nenhum no workshop quando eu tô aí. Graças a Deus, vocês são maravilhosas. São minhas companheirinhas. as siglas. Ó. Aí eu venho, cruzo. Tá? Agora eu vou secar. Nuri e Marcelo, lá, querida amiga. Oi, amor! Hoje era bom estar aí no Chile, né? Se eu não tivesse desmarcado a minha passagem. Era bom estar aí com você hoje no Chile. Que pena. Um beijo, minha linda. Mas em breve eu estarei, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer o... Como eu tenho um pouco ainda aqui do envelhecedor, eu vou fazer o fundo também, tá? Ó. Vou fazer no fundo também. Onde eu compro esses carimbos? Aqui, meu amor. Você vai comprar aqui na compra de Cri, você tem. É. Você vai ter o carimbo, os rolinhos, tem tudinho, tá? Marta Bonfim. Em Aracaju, na Criative, temos todos os rolinhos. É, foi. Inclusive, eu que levei naquela época. Não foi, Marta? Nuri e Marcelo, estamos te esperando. Com certeza. Em breve eu estarei aí no Chile. Se Deus quiser. Não deu pra ir hoje porque... Você sabe, tava com uns probleminhas aqui pra resolver. Mas em breve estaremos aí. Fazendo nossas artes. Habitur, vamos voltar pra sala da diva do artesanato. Marta Bonfim, agradecemos a indicação, Gili. Um beijo, minha linda. Eu gosto muito de você. Tenha certeza que você é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito. Sempre falo. Às vezes, tô até com a Dinal. Já falei várias vezes com a Dinal. Falei, nossa, a Marta é uma pessoa do bem, maravilhosa. Carme Cineiro, boa noite, pessoal. Que lindo, linda técnica. Adoro. O fundo eu vou deixar assim. Eu poderia ter deixado nas laterais também. Vocês vão ver agora. Também fica muito bonito só a coelha assim. Fabitur, olha que professora concentrada. Eu quero aproveitar esse restinho só, que eu não vou fazer mais aqui. Ó. Ô, Marta, deu umas novidades pra ti, hein? Produtos diferenciados. Na hora que você der, você liga pra mim e eu te falo. Olha como fica lindo também. Soraya Regina, qual, por favor, qual o desenho dos rolinhos? Cheguei agora. Amor, os rolinhos você entra na Contricli, e você encontra todos os modelos lá, tá? Vocês aí da região de Aracaju, vocês podem entrar também na... A Marta aí, ela pode entrar também no site dela aí também. Aí na Aracaju, em Aracaju, que ela vende também. Vocês encontram também lá na... Também na... Também na... O Dourado Casa da Arte, vocês encontram também. Abitur, eu vou aqui de novo na sala. Vamos já já fazer nossa... Vamos fazer um... Então, vamos lá... E aí... E aí, gostaram? Diana, será que o ó é esse efeito do rolinho? Hã? É só que você vê do rolinho é bonito. É, eu tenho os vídeos de todos eles, depois eu vou colocar no meu site para vocês acompanharem, tá? Aqui a tampa, ó. Agora o que eu vou fazer? Para não ficar tudo assim muito claro, eu vou dar só uma envelhecidinha rápida com o paninho, só nos cantinhos, bem de leve, utilizando aquele mel. Fabi Torres, convida a vizinha. Convida a vizinha. Nuri e Marcelo, esses materiais da Compricry são maravilhosos, já experimentei vários. Quem? A Nuri. Ah, a Nuri é, ela é sempre bom. A Sene da Silva ficou maravilhosa. A Fabi Torres, eu... Aqui, aqui, se você quiser, é que eu não gosto de coisa muito empetecada, aí vocês podem, agora também tem aqui, ó. Aqui vocês podem colocar umas cantoneiras de madeira. Na semana eu vou mostrar ela pronta, como eu quero fazer. Aqui eu vou trabalhar também os pezinhos, ó. Esses são os pezinhos que eu também encontro na Compricry. São de resinas, tá? Eu vou botar eles aqui, peraí. Agora eu vou pegar, pega mesmo um pituazinho mesmo, e vou trabalhar com gel mesmo, envelhecedor. Beijo, Jaqueline Bianco, obrigada. Beijo, Jaqueline. Vou pegar só um pouquinho e vou passar aqui, ó. E aí, depois eu passo a cor mais clara. Obrigada, Deus. Aí, depois eu passo a cor mais escura, tá? Porque a gente só suja mesmo. Mas é bom pintar sempre pra ficar bonitinho, pra não ficar tudo branco. Porque às vezes as pessoas pintam só nas laterais e não pintam a parte. A parte que você vai colar, tudo bem. Mas a parte que fica fora, é bom pintar pra não ficar com o serviço mal acabado, né? Então é bom você pintar, tá? Antônia Pires, o Lili, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. A gente vai querer puxar os cabelos e tão linda a caixa. Quem? A gente vai sair aqui. Faixa uma barca. O Jack, que linda, saudade. Agora eu vou passar isso aqui também. E aí, quem vai querer sorteio? A V2. Essa é a Lili Negrão, que faz acontecer com excelência e categoria ao vivo e a cores. Obrigada. Vocês são maravilhosas, gente. Eu não sou nada, não sei fazer nada, só... Lua Barbosa, adoro esses pezinhos. Ah, esses pezinhos são maravilhosos, né? Vocês encontram todo o material também. Não só pezinho, tem cenário, tem cantoneiras. Tudo na compra e cri, tá? Com os preços bem acessíveis. Aqui, nessa daqui, pecado, sentir inveja, mas é inveja boa. Essa é uma barata. Qualquer dia eu vou fazer a tecla do verde. Foi uma técnica que eu aprendi lá em Portugal, que fica também muito bonita. A Zé Guilhomataia deve saber. Fica muito bonita a técnica do verde. Eu acho que eu aprendi lá em Portugal, quando eu fui... Uma segunda vez, terceira vez que eu fui lá. E aí, eu vou dar pra vocês depois. Vou começar a colocar umas técnicas diferenciadas que eu tenho aí, pra gente... Pra vocês aprenderem. Elane, Cristina, boa noite, linda, suas peças. Boa noite, linda, seja bem-vinda. Você pode dourar também, tá? Fica bonito também. No caso aqui, pode colocar um cobre. Fabi, olha que metido, técnica portuguesa. Lógico, né? Quando a gente vai por aí, todo mundo não aprende. Eu também procuro me reciclar, né? Sua mamis é... Tem que se reciclar. Pessoal que fala assim que sabe de tudo, não sabe de nada. Porque a gente sempre tá aprendendo. Sempre tem que aprender. Quem fala que sabe de tudo, não sabe de nada. Pronto. Agora eu vou dar uma secadinha e vou colocar um pãozinho mais escuro, tá? Aí, quando for na semana, na terça-feira que vem, vou mostrar ela pronta. Que eu vou colocar as laçarotes, as peças assim. Pronto. Pronto. Agora eu vou utilizar o... Ó, o já envelhecedor da chocolate. Fabi II, mamis é cultura. Fabi II, isso mesmo. Cada dia aprendemos um pouco. Tem que aprender, né? Senão a gente... E nessa aqui, tô na creche do artesanato, enquanto vocês estão formadas, tá? Senão a gente fica... Abenavinho fica pra trás, né? Dá só as nossas, beleza, pra não ficar muito... Muito claro, tá? 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 E aí, vocês estão tão caladas, vocês sumiram. Tem gente aí? Já, tô pensando entre elas. Ah, é? Uhum. Minha moral, estou. Oi, Nina. Saudade de ti, minha lindona. Nunca mais se falamos, você não deu mais notícia. Tá, Vitus, eita, caixa chiquitosa. Minha moral, estou precisando tanto de uma mãe. Ai, então tá aqui, mamãe, pra você. Érica Larrat, estou aqui. Lua Barbosa, estamos embelecidas com essa lindeza. Ah, vocês que fazem coisas lindas. Eu faço só umas coisinhas, só pra... Tá junto com vocês, interagindo mesmo. Júlia, Daniela, eu tô aqui, prestando atenção. Obrigada, Júlia. Ó. Dina, segue aqui, eu tô galerando, como sempre. Agora, ó, seca. Depois de sequinha, eu vou... É, depois é que eu vou colar, tá? Não vou colar nada agora. Sujei aqui? Um pouco. Aí, sabe que eu tô sujada. Vou colar tudo, aí vou mostrar pra vocês na terça-feira. Agora, deixa eu mostrar o caderno da Fátima Barca, que ela não viu ainda. Minha mão tá suja, mas eu vou... Olha, minha mão. Olha, minha mão. Ah, ah. Olha aqui o seu caderno, Fátima. Cabelo, Fátima, seu caderno. Oi, gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Ó. Aqui é a capa, né? Aqui dentro eu fiz assim, ó. Trabalhei com flores, mandando a mão. Deixa eu colocar mais pertinho pra ver, ó. E aqui dentro eu coloquei só o extenso da coleção de vida em grão de tua arte. Ó. E aqui atrás, novamente, o adoro, o extenso, tá? Tá? Então tá. Essa foi a live da semana passada, tá? Então agora, na próxima terça, eu mostro a caixa terminadinha com os detalhes. E aí, vamos fazer nosso sorteio? Apesar que tá tão pouquinha gente, mas eu vou fazer sim. Vamos ver quem tá. Quem tá aí só tem que tá vindo. Se não tiver, não leva, tá? Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Obrigada, meus amores. Obrigada por tudo mesmo. Tá aqui a caixa. Volta a colocar os pés, colocar as fitas. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá? Gente, em breve eu vou estar mostrando pra vocês que eu vou estar lançando as minhas aulas online. Então eu já tô preparando as peças e eu vou mostrar. Quem quiser se inscrever quando eu mostrar, é um prazer tê-las comigo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô preparando, acho que eu tô preparando já três peças que eu vou dar aula online, tá? Obrigada, meus amores. Obrigada mesmo, tá? Um beijo pra cada uma de vocês. Vê aí quem vai ganhar. Ficou tonto. Ficou tonto. Obrigada pelo meu coraçãozinho. Olha o meu coração pra vocês. A gente tá aqui, eu aqui e vocês aí. Mas eu amo muito vocês, tá? Pode fazer o sorteio. Pode fazer o sorteio. Coloca aí pra ver quem foi. Jussara de Magalhães. Jussara de Magalhães que ganhou. Jussara de Magalhães, gente, que ganhou, ó. Sorteio finalizado. O vencedor foi Jussara de Magalhães. A Jussara tá aí? Isso aí tá muito... Não tá dando pra ver a tata. Tô lá, tô aqui. Tem que arrumar direitinho, tá? Certo. A Jussara tá aí. Jussara de Magalhães. Foi ela que foi a vencedora do sorteio. Se não tiver, vai ter que chamar outra pessoa. Vamos ver se a Jussara aparece aí. Jussara de Magalhães. Obrigada, Núria. Um beijo, linda. É, mas ela não tá mais aqui. Ela entrou, mas ela não está. A Jussara não está, gente. A gente vai ter que chamar outra pessoa. Vai dar mais um tempinho. Se ela não aparecer, a gente vai ter que chamar outra pessoa. Magda, um beijo, minha linda. Saudade de ti, Magda. A Jussara não tá. Ela não tá, gente. Ela entrou, mas ela saiu. E o sorteio tem que a pessoa estar presente. Ela é uma paixão. Eu tenho paixão, mas se ela não está, eu vou ter que chamar outra pessoa. Infelizmente. Oi, Tânia, Tânia e Isla. Um beijo, minha linda. Seja bem-vinda, querida. Então, meus amores, eu vou ter que chamar outra pessoa. Porque a Jussara não está, tá? Ela entrou. Eu vi que ela esteve aqui presente, mas no momento ela não está. Então a gente vai ter que chamar outra pessoa. Vai, faz outra aí. Neuza Maria. Neuza Maria. Sorteio finalizado. O senhor foi Neuza Maria. Tá aí, Neuza Maria? E tem que deixar o endereço direitinho pra gente poder mandar o sorteio, tá? Neuza Maria também não está. Beijo, Tânia. Tânia e Isla é uma fofa. Nunca vi a Tânia na minha live. Primeira vez. Um beijo pra ti, Tânia. Seja bem-vinda, tá, querida? Você é muito especial. Essa deusa também não está. Então vamos chamar outra pessoa. Vamos fazer mais outra. Chama aí outra. Cida e Guilherme. Cida e Guilherme. Cida e Guilherme está? Cida e Guilherme. Sei que ela também está. Se não tiver... É que o pessoal entra numa live aí, só fica um pouquinho já pra toda a live aí. Cida e Guilherme. Eu sei que ela está, porque ela até falou pra mim que criou uns extensos. Cida e Guilherme também não está, tá? Então, ó. Descapado, chama aí. Então, soltei novamente outra pessoa. Adriana Rosa. Foram todo mundo adiantado, né, Adriana? Priscila Cavalcante. Priscila Cavalcante. Mostra aí. Priscila Cavalcante está? Nossa, não tem ninguém. Entra aí, depois sai aí. Perdem, né? Priscila Cavalcante. Não está, tá bem? Dá mais um tempinho, se não tiver, chama outra. Priscila Cavalcante. Não está. Chama toda outra pessoa. Aí o dos olhos falaram, tem eu. Érica Larrat. Érica Larrat. A Érica está aí. Érica Larrat. Ah, tá. Então, pronto. O sorteio foi da Érica Larrat, tá, gente? Chamamos várias pessoas. Elas não estavam, infelizmente, né? Então, foi a Érica Larrat que ganhou o brinde. Então, depois você passa direitinho o endereço para a gente poder mandar o sorteio, tá? É uma... Depois que você receber, você posta, tá? Porque a gente vai mandar surpresas. Eu estou mandando, já mandei para duas pessoas, mas ninguém postou, né? Mas tudo bem. Isso não me... Não tem problema nenhum para mim. Então, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que adentrar aqui a minha live, que ficaram perdendo um tempinho para ficar aqui comigo. Dizer que eu amo muito vocês, que para mim é um momento muito especial estar com vocês. Eu desejo a todas vocês um resto de semana maravilhoso, cheio de muita saúde, muita paz, muita amor e muita arte, tá? Amo vocês. Beijo. Fui. Tchau.